Bom dia, bom dia, eu estou no Rio, pegamos um voo cinco e pouco da manhã, pensa, agora vamos fazer uma conexão aqui e depois partir o São Paulo, que hoje tem meus compromissos A última vez que eu estive aqui no Rio, que nós pegamos voo, que foi no carnaval, o Fernando sentou nessas cadeiras assim, aí estava eu e o Diego, ele levantou, não, ele soltou o rojão da verdade, levantou, a mulher estava do lado, eu lembro o livro, ela olhou para nós de cara feia, ela não entendeu nada, o Fernando rindo, 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 só a podridão e a mulher para nós, que ótimo! Graças a Deus, casa, casa, agora vamos ali que eu tenho um compromissinho, que vocês vão ficar sabendo, que vai ser perfect way, como diz a famene, a Turabela falou bem assim, mãe, quando você chegar em São Paulo, você come essa bala, mas eu cheguei à noite e aí não deu para mim comer, agora eu vou comer essa bala, vou filmar, porque eu vou mandar para ela, que é assim, ó, a bala, ó, a raideira, que doido, mas não tá ruim não, só tá ruim! Olha onde eu cheguei, tarararararará, tararararará, o que será que eu vou aprontar? Gente, o tamanho dessa porta, dá três de mim, meu Deus! Eu acho que eu vou casar, gente, olha, eu decidi, tô pensando aqui que eu vou casar, porque tá muito bonito aqui, vou deixar o Cadu louca! Gente, quando eu entrei, eu falei bem assim, eu acho que eu vou casar, o noivo vai correr, meu Deus, vai embora, vai embora, vai ser deixado no... Eu vou dar uma festa, mas não é uma festa, é a festa! Vocês estão entendendo? Vocês estão preparados? Você tem uma veste para este evento? E a pessoa surtou, o sombra ano passado, falei, gente, eu vou dar uma festa de aniversário, eu vou dar uma festa de aniversário, como toda boa geminiana que sou! A última festa que eu dei em festão foi em 2018, e era um dos meus sonhos, né? Fazer uma festa bem grandona! Aí eu fiz tema festa junina, e a desse ano, qual será o tema? Casamento não vai ser, porque o Diego me gongou, cheguei lá e falei assim, amor, vamos casar ele! Não, amor, calma aí, não sei o que lá! É, é, me gongando, mas deixa, mas deixa, deixa o dia que eu ia falar em casamento, vocês vão ver o que eu falo! Agora eu mereço um descanso, vou tomar um vinho, em homenagem a um lugar maravilhoso, que eu vou ir nos próximos dias, vou dar um spoiler no vinho pra vocês! Agora, gente, é a melhor hora? A da sobremesa, né? Ai, meu Deus! Mas ele que tá quente! Quem aí gosta de uma panqueca, de dança e de leite? Eu sou desastrada quase nada, né, também? Vamos lá! A pessoa simplesmente saiu de chinelo e meia, e a pessoa me copiando, ó! Hoje, literalmente, é o dia da preguiça. Ó, a pessoa acordou agorinha. Coloquei a caixinha de perguntas, mas eu não saí do colchão. Colocou o colchão na sala, gente? E eu estou aqui na preguiça. Eu tinha até esquecido que eu tinha marcado de fazer a unha, essa maravilhosa, que eu não sou obrigada, gente! Vou falar pra vocês que eu contratei o serviço dela no app. Esse novo app, gente, que vocês podem entrar nele, se cadastrar e fazer o que vocês quiserem. Ó, por exemplo, quer fazer a unha, o cabelo, tem como... Tem várias pessoas cadastradas lá. Você também quer cadastrar você pra trabalhar também, atender pessoas em qualquer lugar. Ó, você pode... Ah, tô no escritório, não tenho tempo, meu... De almoço, vem aqui. Só agendar que ela vai. Eu vou deixar aqui pra vocês que querem conhecer esse novo app maravilhoso, que facilita a nossa vida aqui em São Paulo, eu vou deixar aqui também, tem um cupom de desconto pra vocês. É só vocês usarem, tá bom, gente? Aqui lendo a caixinha de perguntas sobre os temas da festa. Essa semana, no sábado... Já pensou? Ai, Jesus, vocês me matam. O quê? Ia ser tudo, já pensou? É a Barbie Girl! A Barbiezinha! Não, gente, não vai ser da Barbie. Mas, quem sabe, né? Poderemos pensar nos próximos aniversários nesse tempo. Acho legal. Gosto. Mas não vai ser. Gosto. Mas eu acho muito comum. Tipo, sem criatividade. Tipo, ai, pijama. Nem o mundo faz. Ai, eu gosto de coisas mais, assim, criativas. Diferente. Cachorrada não é o tema. O tema. Mas vai ter muita cachorrada, gritaria. Menos confusão, né, meu filho? Vai ter de tudo. Entendeu? Os meus convidados são livres. Quer beijar na boca? Beija. Só não pode ir com... A galera que tava querendo comprar o robozinho do foguetinho das cores, gente, de R$197, eu escolhi um desconto pra vocês por R$27,00. Mas aproveita, porque, ó, são só 50 vagas. Então já clica aqui no link, garante o... Gente, tô aqui comendo. Bem linda, princesa. Só que não. E aí me mandaram uma enquete. Olha, vou colocar essa enquete aí. Depois eu quero conversar mais sobre. Será? Será, gente? Ai, gente, vocês me surpreendem muito. Juro real. Não esperava essa enquete. Não esperava, mas fiquei feliz. Vou confessar algo aqui pra vocês que é real. Que eu tava conversando tanto com a minha família quanto com o Rafa, né, esses dias, quando ele esteve aqui em São Paulo, que eu tava aqui em casa, que agora ele tá me traindo na casa de Jamile. Mas tudo bem, amo os dois do mesmo jeito. Mas é melhor aqui, viu? Eu cuido melhor. Brigadeira, viu, amiga? Que eu... Eu tava falando com ele que eu recebo muito direct o pessoal pedindo melhorias em Rondônia, em algumas áreas que as pessoas esquecem. Acreditam? Então eu fiquei muito feliz com essa enquete aí. Fiquei mesmo. E pra quem não sabe, já vou logo falando, eu me afiliei a um partido de tanto que eu recebi directs falando, né, de política, de melhoria, enfim. Não tem nada a ver com a minha área, mas, né, quem sabe, talvez esse ano ou nos próximos, vocês sabem que Rondônia é minha casa, minha terra, que eu tô morando aqui. Gente, vocês já pensaram o meu look? Ia ser icônico, né? O pessoal deve tá pensando assim, meu Deus, como é que ela vai se vestir? Calma, gente, que a gente não ia de corpo pra jogo, não. A gente ia ir toda a socialzinha. Ia ser os looks. Já pensou? Ia ser um look mais icônico que o outro. Porque modéstia a parte, meu amor, eu sei muito bem ir da balada pra igreja. Eu sei me vestir pra ocasião. Eu sei que o outro.